Alguém quer receber a palavra do Senhor aí, irmão? Então abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso em nosso meio Antes da mensagem acabar, você vai ter recebido a sua cura O seu milagre Eu creio que Deus tem algo preparado diferente nessa noite Eu não sei você, irmão, mas eu creio muito forte nisso Eu creio muito forte nisso Eu creio muito forte nisso No meio da mensagem, irmão Deus vai te tocar em nome de Jesus Vai tocar nos teus olhos, vai tocar na tua boca Vai tocar nos teus ouvidos Deus vai falar com você em nome de Jesus Êxodo 13, 21, quem encontrou, diga amém Diz assim a palavra do Senhor O Senhor ia diante deles De dia numa coluna de nuvem Para os guiar pelo caminho E de noite numa coluna de fogo Para os alumiar Afim de que caminhassem de dia e de noite Aí vem o versículo 22 Nunca se apartou do povo A coluna de nuvem de dia E nem a coluna de fogo de noite Eu vou repetir o versículo 22 Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia E nem a coluna de fogo de noite Você pode dizer amém, irmão? Fecha seus olhos e repita comigo Senhor Deus Fala comigo Eu abro meu coração Para receber a tua palavra Eu te peço Senhor Que nada Ninguém Nenhuma situação Venha impedir De eu receber a tua palavra Eu creio Que a tua nuvem Quando desce Eu não sou o mesmo Porque eu creio No teu poder Na tua glória E que essa noite Tu vais falar comigo Em nome de Jesus A igreja diga bem forte Amém Amém Glória a Jesus Diga para quem está do seu lado Do seu lado A nuvem desceu Irmão, deixa eu Te ensinar um detalhe Nós temos que ter É um áudio muita gente Nós temos que ter Noção Do que Deus está fazendo Porque se você não tiver noção Do que Deus está fazendo Você perde O que Deus está fazendo Por exemplo Deus quer prosperar o seu povo Deus está prosperando o seu povo Se você não entender Que Deus está prosperando o seu povo Você deixa de prosperar No nível que Deus quer Você vê Deus está Está curando muita gente Se você não entender Esse mover de Deus Em cura Você vai desperdiçar A cura de dentro da tua vida Se você não entende Que Deus está Está renovando Batizando Levantando Se você deixa De entender isso Você deixa de viver Por isso que você tem que entender O contexto O que Deus está fazendo Em nosso meio Para que você entenda Irmão Só para que você entenda Domingo de manhã Retrasado Domingo retrasado Nós ministramos uma mensagem Sobre saia Do automático O perigo De vivermos no automático Vim para a igreja Por vir Ler a Bíblia Por ler Ofertar Por ofertar Orar em casa Por orar De viver de qualquer jeito Viver no automático Ah tu pertence a Deus Pertenço Tu serve a Deus Eu sirvo Viver no automático Olha o que Deus nos falou No domingo retrasado De manhã Saia do automático Aí nós vamos Para domingo à noite Nós falamos o que? Que tudo é de Jesus Que tudo é por Jesus Que tudo é para Jesus Resumindo A nossa vida inteira É de Jesus Então você começa a perceber Que Deus primeiro fala Olha saia do automático Por quê? Porque tudo é de Jesus Por Jesus E para Jesus E com Jesus Não tem automático Com Jesus Só tem surpresa Aí você vai Para quarta-feira O que foi? É só continuar Quarta-feira Deus nos falou Através da sua palavra Que Deus tira o povo Do Egito Do automático Leva para a terra prometida O lugar da promessa O lugar da bênção Através da nuvem Então você percebe Que Deus está nos conduzindo E nos chamando A verdade é essa Que Deus tem falado muito Sobre um novo tempo Aí você começa a perceber Você vai fazendo A montagem de tudo Deus quer que a gente Saia do automático Porque tudo é de Jesus E para isso Nós estamos em direção Da terra prometida Através da nuvem Aí você vem para o culto de ceia Deus falando Onde vai nos levar Detalhe Sai do Egito Sai do automático Vai para a terra prometida Para o destino Que Deus tem para essa igreja Que nós pregamos no domingo E tudo isso Para nós não desperdiçarmos A nuvem Então você percebe Que Deus tem falado muito Sobre o destino profético Para essa igreja E Deus tem nos chamado Para um novo tempo Você tem que entender isso Então você que está aqui Nessa quarta Você quem sabe está visitando Você quem sabe Que até quem sabe Você não acompanhou os cursos Estava viajando Problema de família Não sei Você tem que entender O contexto que hoje Nós nos encontramos Deus está nos chamando Para um novo tempo Um novo tempo na tua família Um novo tempo nas tuas finanças Um novo tempo no teu ministério Um novo tempo na tua casa Um novo tempo E você não pode desperdiçar E se mover de Deus Por isso irmão Eu creio Num novo tempo de Deus Para a tua vida Eu vou repetir irmão Eu creio Num novo tempo de Deus Para a tua vida Eu vou falar Só mais uma vez Porque eu sinto Graça de Deus Para liberar essa palavra Eu creio Num novo tempo de Deus Para a tua vida Pode custar o que for Podem pensar o que for Vai ter um novo tempo de Deus Na tua casa irmão A gente precisa entender isso Na quarta passada Nós falamos sobre a nuvem Que representa a presença de Deus E a nuvem de Deus Sempre nos leva Para o lugar da promessa Para a terra prometida O lugar que Deus quer A nuvem representa A presença de Deus E hoje nós vamos falar De um ponto Dessa parte de nuvem Quando a nuvem desce Porque a nuvem desceu Então você tem que entender algo Quando a nuvem desce O que acontece Mas para que você entenda isso Eu quero falar um pouquinho Do contexto do texto Porque aqui é o livro de Êxodo Que nós lemos E Êxodo significa Saída Saída de onde? Do Egito Para onde? Para a terra prometida Então era Deus Tirando o povo Do cativeiro Era Deus Tirando o povo De uma situação ruim Era Deus Tirando o povo Do Egito Era Deus Tirando o povo Do sofrimento Resumindo Deus pode tirar você Dessa situação ruim Não tem nenhuma situação ruim Que impeça o agir de Deus Eu não sei Meu irmão Qual é o teu cativeiro Eu não sei Qual é o teu Egito Eu só sei de uma coisa Deus tira o seu povo Do Egito Deus tira o seu povo Do sofrimento Oh glória Deus tira o seu povo Meu irmão Da dor Deus tira o seu povo É por isso que a Bíblia fala Ainda meu irmão Você pode chorar A noite inteira Mas a alegria Vem ao amanhecer Eu não sei Qual é o teu Egito Eu não sei O que faz você chorar Eu não sei O que faz você ter medo Eu não sei Qual é o teu cativeiro Irmão Eu venho trazer Uma resposta de Deus E quem sabe Você veio Só para ouvir essa frase Deus tira você De qualquer cativeiro Eu vou repetir Irmão Deus tira você De qualquer cativeiro Não tem situação ruim Que impeça o agir de Deus Na tua vida Não tem nada ruim Mas pastor Eu já estou passando Muito tempo Nessa luta Pastor Eu já estou meses Nessa luta Pastor Eu já estou anos Nessa luta Pastor Eu já estou um bom tempo Já tem umas décadas Já pastor Esse povo aqui Estava há 400 anos No Egito 400 anos Na dor Deus chegou Pegou o povo Tirou do sofrimento E levou para a terra Da promessa Porque Tempo não impede Agir de Deus O tempo Você pode pensar Não, mas está difícil Não, mas é impossível Não, a idade está chegando Não, mas só que A situação é muito enrolada Está muito tempo Isso vem desde criança Não, 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 não Eu vim aqui trazer uma resposta O tempo não impede O agir de Deus Essa luta Pode já estar há meses Já pode estar há anos Mas o nosso Deus Ele é o dono de tudo Ele pode tudo Quando Ele fala O mar vermelho Tem que se abrir Quando Ele fala Irmão O inferno estremece Quando Ele fala A doença tem que sair Quando Ele faz algo A porta tem que se abrir Irmão Eu não sei qual é o teu problema Eu não sei qual é a tua luta Eu tenho um Deus Você tem um Deus Está escrito em Lucas 1.37 Para Deus Não há nada impossível Em Lucas 18.27 Fala As coisas que são impossíveis Para os homens São possíveis Para Deus Em Gênesis 18.14 É o próprio Deus Que fala Ah, por acaso Alguma coisa Demasiadamente difícil Para Deus É Deus falando Pode ser difícil O que for para você Pode ser impossível Para você Mas não é para mim Quando eu quero abençoar Eu abençoo Quando eu quero levantar Eu levanto Quando eu quero prosperar Eu prospero Quando eu quero Meu irmão Eu vou fazer algo Na tua vida Eu vou fazer Ah, meu irmão É Isaías 43.13 Que diz Olha, ainda antes Converse dia Eu sou E ninguém há Que possa escapar Das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá É Deus falando É Deus falando Não tem ninguém maior Do que eu Na terra Não tem caneta Mais poderosa Do que a minha Não tem palavra Mais poderosa Que a minha Você pode chamar As pessoas mais poderosas Do planeta Eu não sei nem Por que eu estou falando isso Mas eu estou todo arrepiado Sentindo a presença Do Senhor aqui Irmão Eu tenho a boa palavra Não tem ninguém maior Do que o teu Deus Não tem palavra maior Do que a palavra Do teu Deus E ele te trouxe aqui Nessa noite Para dizer Quando eu quero fazer Eu faço Quando eu quero abençoar Eu abençoo Não tem nada impossível Para Deus Nada O povo tinha saído Do Egito Estava caminhando A terra prometida E a Bíblia fala Uma coluna de nuvem Guiava o povo No deserto Em direção A terra prometida A nuvem vai levar você Até a promessa Eu vou repetir A nuvem vai levar você Até a promessa Mas que nuvem é essa? Irmão Essa nuvem O termo nuvem Aparece mais de 90 vezes Na Bíblia Daí você tira a importância De estudar um pouquinho Sobre isso E nada está na Bíblia Por acaso A Bíblia fala Paulo para Timóteo Ele chega e fala Olha Toda a escritura É inspirada por Deus Por isso que você vai ver Alertas Falando Olha Se você tirar uma vírgula Da palavra Você está ruim da fita Porque tudo que está na palavra É importante E a verdade é que Domingo nós falamos isso Ah A nuvem desceu Teve muita gente Que postou isso A nuvem desceu E de fato a nuvem desceu Mas que nuvem é essa Para que você entenda Essa nuvem Representa a presença De Deus Eu vou repetir Irmão A nuvem representa A presença De Deus Enquanto o povo Estava sob as nuvens Nós falamos isso Na quarta passada O povo tinha Proteção Provisão E direção Resumindo Quando você está Quando você está na presença De Deus Você tem Proteção De Deus Provisão De Deus E direção De Deus A Bíblia fala Da proteção A Bíblia fala em Êxodo 14 Eu acho linda Essa passagem O povo estava na frente Do mar vermelho Imagina a cena O povo estava aqui O mar vermelho Na frente E os egípcios Vindo atrás E a Bíblia fala É a Bíblia que fala Quando os egípcios Estavam se aproximando Do povo de Deus Ou seja Imagina você Um problema na frente E você tentando passar E não conseguindo Porque o mar vermelho Estava fechado Ou seja Uma porta fechada E os egípcios Vindo atrás Ou seja Era problema na frente Era problema do lado Era problema do outro Era problema atrás E o inimigo A Bíblia fala Aproximando-se Faraó Presta atenção Os egípcios Estavam chegando Atrás Se estavam chegando Atrás Agora você vem Para Êxodo 14 19 Então o anjo de Deus Que ia adiante Na frente Do exército de Israel Se retirou E se pôs Por detrás deles E a coluna de nuvem Também se retirou Da frente do povo E se colocou Por trás Era a Bíblia falando É Deus falando Para poder chegar No meu povo Tem que passar Por mim O povo está aqui O mar vermelho aqui Os egípcios chegando Então a Bíblia fala O anjo que estava Na frente E junto com a nuvem Que estava na frente Foi para detrás Do povo E é como se estivesse falando É inimigo Para poder alcançar Tem que passar pela nuvem Por isso Você tem que entender algo Nenhum problema Pode tirar Tua paz Porque a verdade É que o inimigo Não vai poder te tocar A verdade é que a nuvem Do Senhor Que estava diante Do povo Olhou Imagina a sua cena O inimigo chegando Entre você Entre você e esse problema Eu não sei qual é a tua dor A nuvem Não vai deixar Esse problema Palavra profética Irmão A nuvem Não vai deixar Esse problema Chegar na tua casa É por isso Que a Bíblia fala No Salmo 91 Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás Atingido Sabe o que é isso? A nuvem que protege A Bíblia fala Praga alguma Chegará A tua tenda Sabe o que é isso? É porque a nuvem Está te protegendo Eu tenho que trazer Uma resposta de Deus Para alguém A nuvem Não vai deixar Praga alguma Chegar até você Proteção Provisão O povo no deserto Tinha água Estavam distribuindo Garrafinha de água Em Dayá Não A água saindo da rocha Resumindo O povo estava com o cego Onde que tem água? A água sai De onde menos espera Esse é o teu Deus De onde você menos espera Vem resposta De Deus Para você Ah meu irmão Eu vim aqui Hoje eu sei O que Deus Está fazendo Essa noite Irmão Eu sei o que Deus Está fazendo Essa noite Eu tenho uma noçãozinha Na verdade Eu vim trazer uma resposta Você vai olhar Você vai olhar pra um lado Não vai ter água Vai olhar pra outro Não vai ter água Vai olhar pra frente Não vai ter água Vai olhar pra trás Não vai ter água Não, mas aqui Só tem uma rocha É de lá Não, aqui não tem como Vai ser de lá Não, mas como que vai ser Quem que vai abrir Essa porta pra mim Vai ser alguém Meu irmão Eu não sei Eu não sei de onde vem Eu só sei que de onde Você menos espera Oh glória Oh meu irmão Deus está respondendo aqui É alguém Oh meu Deus do céu Você não tem noção De onde vem Mas Deus vai fazer algo Porque quem está Debaixo da nuvem Tem provisão de Deus Oh Jesus Oh meu Deus Proteção Provisão Direção O que é direção? Meu irmão O povo estava no deserto Não tinha GPS Não tinha Waze O que que tinha? A nuvem Guiando o povo no deserto Você pode estar no deserto Mas você não está desorientado Eu vou repetir Você pode estar no deserto Mas não está desorientado A nuvem vai te guiando Faz isso Fala aquilo Sai daqui Vai pra lá Olha não Não faz isso Não vem pra cá Não, não, não Fala com isso Manda mensagem pra Beltrano Não, não, não Para com isso Faz aquilo Faz aquilo Faz aquilo Sabe o que é isso? É a nuvem te guiando Você não está desorientado É por isso que nós lemos aqui No versículo 21 O Senhor ia diante deles De dia numa coluna de nuvem Para os guiar pelo caminho Ou seja Deus vai te guiar no teu processo Não pense que você está desorientado Deus vai fazer algo O que me chama atenção É que a nuvem A Bíblia que fala A nuvem Imagina Imagina o povo Nós não podemos sair dessa nuvem Nós não podemos deixar essa nuvem Essa nuvem também não pode Abandonar Essa nuvem não pode sumir da nossa vida Imagina só Pessoal Eu vou dormir A nuvem está aqui Mas quando eu acordar Eu quero ver a nuvem Ué Eu vou brincar com meus filhos aqui Mas quando eu parar Eu tenho que olhar A nuvem tem que estar aqui A nuvem era tudo pra eles Mas você vai ver Que tem um consolo No versículo 22 E aqui é um consolo Pra mim e pra você Versículo 22 Nunca se apartou do povo a coluna O povo dormia A nuvem estava lá O povo acordava A nuvem estava lá Os pais brincavam com os filhos A nuvem estava lá As coisas aconteciam Resolviam as coisas A nuvem estava lá Resumindo A nuvem Nunca se apartará De você E isso a gente A gente traz pra cá pra Bíblia Isso está na Bíblia Ao longo da Bíblia inteira Não só em Êxodo Por isso que você vai ver O salmista no Salmo 37 Verso 25 Olha Eu já fui jovem Já fui moço E hoje eu sou velho Mas eu nunca vi O justo Desamparado E nem a sua descendência Mendigar o pão É o salmista falando Eu nunca vi isso É irmão Deixa eu te falar um negócio Tem coisa que você Que é servo de Deus Nunca vai ver Uma delas É ver um justo Desamparado É por isso que você vai lá Em Hebreus Capítulo 13 Versículo 5 Você vai ver Que o próprio Deus Deixa claro Nunca te deixarei Nem te desampararei Você nunca vai ver Um filho de Deus Largado Você nunca vai ver Um filho de Deus Abandonado por Deus Ô meu Deus do céu Você nunca vai ver Um filho e uma filha de Deus Largado Deixado Desamparado O Senhor Ô meu Deus Eu vim trazer resposta De Deus pra alguém aqui O Senhor Nunca te abandonou O Senhor Nunca te desamparou O Senhor Nunca esqueceu De você Você não é o esquecido Deixado as pragas Não, 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 não Podem ter esquecido De você Podem ter te abandonado Por algum motivo Mas eu vim trazer uma resposta De Deus aqui Irmão Deus nunca deixou você Nas noites mais escuras Nos dias mais nublados No dia que você chorou Dentro do carro No dia que teu Instagram Tava bombando Mas dentro de você Era uma angústia terrível A nuvem do Senhor Estava sobre a tua vida E é por isso que você Tá nessa quarta Aqui na igreja De pé Com o coração batendo O pulmão funcionando Entendendo a palavra Sabe o que é isso? Porque a nuvem Te trouxe até aqui A nuvem Mateus 28, 20 Jesus fala Eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Jesus que falou Resumindo A nuvem sempre vai estar Sobre a tua vida Sempre vai ter a nuvem A nuvem representa Guarda isso aqui Que isso aqui é muito forte A nuvem representa Respaldo de autoridade Repita comigo Respaldo Respaldo De autoridade Deus usou É a Bíblia que fala Irmão, só estou lendo Deus usou a nuvem Para respaldar A autoridade De quem estava Conduzindo o povo dele Moisés Você vai ver Que a nuvem Ela trouxe um respaldo É a própria Bíblia Foi o próprio Deus Que falou em Êxodo 19 Êxodo 19 Guarda isso aqui Irmão, isso aqui é muito forte Êxodo 19, 9 Disse o Senhor A Moisés Eu virei a ti Numa nuvem espessa Para quê? Para que o povo Ouça quando eu Falar contigo E para que também Sempre acreditem Acreditem Em você Traduzindo Deus falou assim Eu vou descer Numa nuvem Para que todo mundo Te escute Moisés Porque se a nuvem Não descer Ninguém te escuta Então era Deus falando Vão te respeitar Moisés Porque eu vou descer Com uma nuvem Sobre a tua vida Era Deus Respaldando A autoridade De Moisés Era como se Deus Estivesse falando Sem a nuvem O povo não te escuta Moisés E quem sabe Você está se sentindo assim Ninguém confia em você Ninguém dá crédito Para você Ninguém Ah Beltrana Ninguém está botando fé Nessa empresa Nessa carreira Ninguém está botando fé Em você Não, você é só um zero À esquerda Você não Você não passa disso Sabe o que é isso? Pessoas que não botam Crédito em você Deixa só a nuvem Se manifestar Deixa só a nuvem Se manifestar Oh meu Deus do céu Deixa só a nuvem Se manifestar Não estão botando Fé em você Não estão botando Oh Jesus Não estão acreditando Em você Ah não Ela tem que mudar Não tem que fazer Não, não, não Essa pessoa não vai além Essa pessoa precisa de mim Essa pessoa precisa de Beltrano Essa pessoa é o tempo todo dependente Ele irmão Até que a nuvem se manifeste E eu venho trazer resposta aqui de Deus para alguém Vai chegar a hora Vai chegar a hora Se você acredita Você pega irmão Vai chegar a hora Que os teus pais vão ver O grande homem de Deus que você é Vai chegar a hora Que vão reconhecer a grande mulher de Deus que você é Vai chegar a hora que os teus filhos vão ver O grande homem, a grande mulher que você é Vai chegar a hora que os vizinhos vão ver A boa mão de Deus na tua vida Vai chegar a hora que as pessoas vão olhar para você e vão dizer Deus é com essa mulher Deus é com esse homem Deus é com esse pai Oh Jesus amado A nuvem desceu Meu irmão Então você pode se preparar Vamos olhar para você hoje Pode olhar para você com descrédito Mas vai chegar a hora Vamos olhar para você e vão dizer Deus é com esse homem Deus é com essa mulher Para a glória do Senhor Jesus Tem gente que só te escuta com a nuvem Tem gente que só acredita com a nuvem Então é questão de tempo Porque Deus faz questão de descer a sua nuvem Para que possam ver que existe Deus na tua vida Para que os teus vizinhos Para que os teus parentes Eu não sei para quem eu estou pregando Eu não sei para quem eu estou pregando Eu não sei para quem eu estou pregando Mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite E estão descredibilizando as tuas palavras Estão deixando de lado os teus sonhos Estão deixando de lado aquilo que você carrega Mas a nuvem vai se manifestar A presença de Deus vai se manifestar E vão olhar para você e vão dizer Não tem como É Deus nesse homem Não tem como É Deus nessa mulher Não tem como Não foi eu que ajudei Não foi Beltrano que ajudou Não foi alguma costa larga Não Só foi um Jesus Cristo De Nazaré A glória não vai ser de homem A glória não vai ser de dinheiro A glória vai ser de Deus Moisés não tinha como se achar Porque ele sabia que sem a nuvem Ninguém ouvia Ninguém ouvia Por isso que Deus faz questão de manifestar a glória dele Para que eu e você não se soberbeça Nós precisamos entender que Deus faz questão disso É respaldo de autoridade A verdade é que essa nuvem A verdade é que essa nuvem ela ficava só em cima Repita comigo A nuvem Ficava só em cima Agora engraçado A nuvem só em cima A nuvem só em cima O povo tinha proteção Provisão E direção Acontece irmão Que a nuvem que estava em cima Ela começou a descer Ela começou a descer Ela começou a descer A nuvem que ficava só em cima Começou a descer O mais baixo Interessante Que o mais baixo Que a nuvem tinha descido Era no topo do monte Monte Sinai Dois mil metros de altitude O mais baixo que a nuvem tinha descido Dois mil metros Você vai ver que a nuvem desceu No monte Sinai Mas a Bíblia fala em Êxodo 19,16 Ao amanhecer do terceiro dia Houve trovões Relâmpagos E uma espécie de nuvem sobre o monte E um som de buzina muito forte Por isso que a Bíblia fala Que o povo se estremeceu Imagina A nuvem Sabe aquela nuvem espessa Descendo sobre o monte Raios Relâmpagos Trovões Do nada Uma buzina O povo estremeceu A Bíblia fala Que todo o monte Sinai A Bíblia fala Que o monte Sinai Fumegava Imagina um monte Sinai Dois mil metros de altitude E simplesmente Esse monte Tremendo Pegando fogo Só porque A nuvem Começou a descer E a Bíblia fala Porque a nuvem estava começando a descer O interessante O povo estremeceu Mas a Bíblia fala Que Moisés Tinha acesso A nuvem Todo mundo com medo E Moisés Entrando na nuvem Meu irmão É impressionante Ninguém acessava a nuvem Só Moisés Todo mundo com medo do monte E Moisés Com 80 anos de idade Subindo o monte Sinai E a Bíblia Deixa bem claro Que Moisés Entrou Na nuvem Isso aqui é muito forte Porque você precisa entender algo Moisés Ele entrou na nuvem Sozinho Repita comigo Sozinho O que me chama a atenção É que tem vez Irmão Que você vai estar Na presença de Deus Sozinho Se você é casado É capaz de você É esposa Você está na presença de Deus Sozinha E você é teu marido E aí meu chapa E o cara não está lá Aconteceu com Moisés Procura a mulher dele aí Moisés estava sozinho No monte Subiu o monte Entrou na nuvem Entrou na presença E tem vez Que você vai estar sozinho Tem vez Que você vai estar sozinha Tem vez Que você vai olhar Para os seus parentes Você está só Tem vez Que você olha Para os seus parentes Você vai estar só Os seus amigos Você vai estar só Quem sabe Você é uma daquelas pessoas Que vem sozinho Para a igreja Você tem que entender Que tem vezes Que está sozinho Mas só que Deus Chegou para Moisés E falou Desce Moisés E quando subir Sobe com Arão Teu irmão É Deus falando Tu vai descer Mas quando subir Não sobe só Moisés Quando tu subir Tu vai trazer mais um E é alguém E é alguém Da tua casa É Deus falando Tu começou sozinho Mas não vai terminar sozinho Tu começou sozinho Tu ouviu sozinho Tu ouviu sozinho Tu sentiu sozinho Oh meu Deus do céu Eu sinto a presença De Deus agora Para liberar uma palavra Irmão Pode ter começado Pode ter começado por você Pode você estar sozinho E sozinha Mas vai chegar a hora De você subir O monte de Deus De mão dada Com um filho Com uma filha Com um marido Com uma esposa Com um pai Com uma mãe Eu não sei irmão Mas vai subir Mais gente contigo Na presença de Deus Moisés entrava sozinho Aí Deus chega e fala Desce E sobe com Arão Nossa Não estou mais sozinho Aí depois Você vai repassar Nas páginas Passando os capítulos Deus fala Aí Moisés Tu vai descer Tu e Arão E quando tu subir Tu vai subir com Nadabe Abiú E mais setenta É Deus falando Tu começou sozinho Já está com outro Tu vai chamar mais dois E vai ter mais setenta anciãos É Deus falando Começou sozinho Mas vai ter mais gente Você pode estar vindo sozinho Para a igreja Você pode estar vindo sozinho Para a igreja Mas vai chegar a hora De ter Você entrar naquela porta De mão dada Com alguém Vai chegar a hora Desse teu marido Ei minha filha Vambora Que o culto vai começar Eu não quero chegar atrasado Oh meu Deus Vai chegar a hora De você acordar Minha irmã E olhar para o lado O teu marido está de joelho Na cama Vai estar Oh meu Deus Vai chegar a hora De você acordar Entrar na porta No quarto da tua filha Do teu filho E eles estarem chorando Na presença de Deus Oh meu Deus do céu Eu sinto a presença de Deus Nessa noite aqui Vai chegar a hora Que você vai olhar para o lado E vai dizer Eu comecei sozinho Eu orei sozinho Eu cantei sozinho Eu li a Bíblia sozinho Mas hoje Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Hoje eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu vou repetir Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Oh aleluia A minha esposa Já falei isso A pastora Tayane Ela vem de uma família Extremamente religiosa A Bíblia que ela tinha Quando ela queria Ir em uma igreja evangélica A Bíblia que ela tinha Era a Bíblia do Esmiliguido Alguém conhece o Esmiliguido? Quem conhece? Levanta a mão Oh, só senhor de idade A Bíblia do Esmiliguido Pequenininha Sabe por quê, irmão? Não é porque era a leitura Mais fácil, não É porque era a forma De ela botar Dentro da bolsa Escondida E sair da casa Dos pais E falar assim Eu vou no shopping Pastor, ela mentia Mas vai para o céu, irmão Ainda assim Botar Vou para o shopping Todo domingo Até que a mãe dela Chegou e falou assim É que shopping é esse Todo domingo Cinco horas da tarde Não, eu vou para o shopping Até que não tinha como Abrir mão Não, mãe Eu estou indo para a igreja 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 Não quero mais ver Esse rapaz Nem pintado de ouro Rapaz Eu Mandou a pastora Tayane Para o interior Para cuidar das coisas Da avó Porque segundo O avôzão patriarca Aqui não tem evangélico Na família Há cinco anos Os natais da família O pastor Antônio Pastor da família Pode dar uma palavra E fazer oração Enterro O pastor da família O pastor Antônio Pode dar uma palavra Domingo agora Vai ter um casamento Por favor O pastor pode celebrar O pastor pode dar uma palavra Eu falei Amor Como é que vai ser Domingo à tarde Depois do domingo de manhã Véspera do domingo à tarde Como é que vai ser Como é que vai ser Aí Amor Como é que vai ser Aí Tayane chegou Ligou para o primo Mas vem cá Como é que vai ser a agenda Olha porque E tudo Olha o que ela falou Não tem como Vem um outro dia E ela Aí ele Não tem outro dia Eu não vou chamar padre Eu não vou chamar ninguém Eu só quero se for pastor Começa com um Eu não sei para quem eu estou falando Começa com um Começa com um Várias vezes eu pregando Aqui no domingo Quando eu vejo A irmã vinda Outra irmã vinda O cunhado vinda O cunhado vinda Várias vezes O pai O meu sogro Minha sogra aqui Engraçado Para quem não queria ver Nem um rapaz pintado de ouro Hoje querem ouvir A palavra de Deus Hoje começam a ler o livro Começam a ler a palavra Sabe por que? Começa com um Começa com um O meu avô era só um Foi o primeiro Hoje os filhos servem ao Senhor Hoje os netos servem ao Senhor Os bisnetos servem ao Senhor Começa com um Eu não sei para quem eu estou pregando Começa com um Continua louvando Continua adorando Continua lendo a Bíblia Continua 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 A tua oração Não, não perde poder Tem poder Na tua oração É a Bíblia que fala Em Tiago 5,16 A oração do justo Pode muito Em seus efeitos Então Continua fazendo A tua parte Você vai subir O monte Com muitos Em nome de Jesus É a Bíblia que fala Você que tem que entender Que ainda que a presença de Deus Seja uma benção Há quem fique só assistindo Você vai ver A Bíblia que fala Êxodo 19 Êxodo 20 E êxodo 24 O povo olhava a nuvem Estou fora A nuvem lá E a gente aqui Há quem se distancia da nuvem E há quem se aproxima da nuvem De qual lado você está A que sai da nuvem E fica só assistindo a nuvem Ou a que entra na nuvem E fala Eu quero viver o que Deus quer pra mim Êxodo 24,18 Fala que Moisés entrou na nuvem Detalhe E permaneceu lá por 40 dias e 40 noites Como? O camarada passou 40 dias e 40 noites Dentro da nuvem Como é isso? Antes disso a Bíblia fala Que a nuvem cobriu por 6 dias E Moisés lá Mas a Bíblia fala No sétimo Deus chamou Moisés E falou com ele Peraí Então passou 6 dias dentro da nuvem E Deus sem falar nada Mas Moisés estava lá Na presença de Deus Tem vezes que você vai estar Na presença de Deus E você não vai ouvir a voz dele Mas você está na presença Mas você está dentro da nuvem Continua Porque vai chegar o sétimo dia Que Deus vai falar com você Continua Porque meu irmão Você na presença de Deus Pode não ouvir a voz dele Mas vai chegar a hora de ouvir O que é isso? Vai chegar a hora de Deus Responder na tua vida Vai chegar a hora de Deus Fazer algo grande Não sei se você percebeu Mas hoje eu venho com voz profética Aqui Sobre essa igreja Sobre a tua vida Sobre a tua família Vai chegar a hora de Deus Se manifestar na tua vida Mas pastor Passou 40 dias E 40 noites Moisés passou lá Entrou na nuvem Passou 40 dias E 40 noites E o povo lá Isso não foi responsabilidade não De Moisés Tinha muita coisa Para ele fazer Pastor Ele era o líder do povo Ele passou 40 dias sumido 40 dias lá Em cima do monte Na presença de Deus Ele não foi responsável não Ele estava na presença Mas pastor Não tinha muito problema Para ele resolver Ele estava na nuvem Ele estava na presença Mas pastor Ele não tinha uns abacaxi Para resolver embaixo não Tinha Mas ele preferiu a presença O problema É que tem muitas vezes Que a gente prefere resolver problema Do que viver Na presença do Senhor É por isso que tem muitas vezes Que você perde a paz Porque você está olhando muito Para os problemas E está deixando de Usufruir a nuvem de Deus Na tua vida Tem vez que você está olhando Muito erro No lugar de desfrutar A presença Tem vez que você está olhando Muita falha No lugar de desfrutar A presença Eu vim trazer aqui Um alerta de Deus Comece a viver mais A presença de Deus Na tua vida Porque nós temos Que entender algo Irmão Mas pastor Não tinha 2 milhões de pessoas Para ele resolver Para ele cuidar Tinha Mas a nuvem Era mais importante Do que as pessoas E nós temos Que tomar cuidado Com isso Porque muitas vezes A gente fica querendo resolver Tudo que vem pela frente Ei Nada é mais importante Do que o teu momento Com Deus Nada é mais importante Que a tua intimidade Com Deus Moisés estava lá Em cima Meu irmão Podia acontecer O que for Eu estou na presença De Deus Eu estou usufruindo Da presença A um nível Da sua vida Guarde isso aqui A um nível Da sua vida Que você precisa alcançar Que você só quer Estar na presença Quando eu vejo Alguém Muito É pastor É porque Não sei o que É pastor É porque Não sei o que É pastor É porque Não sei o que É Eu olho assim Perdeu noção Da eternidade Perdeu noção Da eternidade Deus é bom Deus abençoa Deus sustenta Deus fortalece Um dia Nós estaremos Com Ele Nos ares Olharemos Face a face Ei Para de ficar Vendo o problema O tempo inteiro Falha o tempo inteiro Para de ficar Murmurando o tempo inteiro Eu sou no tempo antigo Da harpa Tem uma música lá Em vez de murmurar Escanta um hino De louvor a Deus Em vez de ficar Reclamando o tempo todo Vendo defeito em todo mundo Vendo falha em todo mundo Vendo falha em todo canto Erro em todo canto Problema, problema, problema Ah é Lula Ah é Bolsonaro Ah é Lula, 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 Lula Ah é Bolsonaro, Bolsonaro É o tempo todo problema É problema de política É problema não sei de que É problema não sei daquilo É problema não sei de onde É problema na família É problema na saúde Ei meu irmão Olhar para cima Para de reclamar Começa a agradecer A gente cai no buraco É prefeito Na gente Reclamar meu chapa O tempo todo Entende? É porque irmão Você está deixando De ver a eternidade Contemple a presença Entendeu? Não estou dizendo Que você vai cair num buraco E vai falar Aleluia Não estou falando isso Não vou ser hipócrita Eu fico revoltado também Mas irmão Você fala um negócio aqui É começar a olhar mais para cima É começar Ó Senhor Tu és bom Tu és poderoso Tu és um Deus galardoador Tu és um Deus que prospera Tu és um Deus que abençoa Eu sirvo o dono do ouro e da prata Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus Eu sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro Eu sou mais que vencedor Praga alguma vai chegar na minha casa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu tenho uma promessa na minha vida Começa a mudar o teu discurso Começa a mudar a tua visão Eleva os meus olhos meu irmão Não é abaixa os meus olhos não Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Tudo isso Com a nuvem em cima O povo tinha proteção, provisão Direção E palavra de Deus Mas a nuvem Começou a descer mais E a nuvem desceu E quando a nuvem desce Algo começa a acontecer E eu venho como pastor agora Porque até agora na mensagem Eu estava vindo com uma voz profética Mas agora vem como seu pastor Que te ama Pra dizer que a nuvem Desceu Em tal nível Que você não pode ficar de fora Deus trouxe você aqui Nessa noite Pra dizer Eu não te quero De fora Dessa nuvem Eu não te quero De fora Dessa nuvem O que significa Pastor A nuvem descer Novo tempo Nova fase Nova estação Oh meu Deus Novo tempo É uma nova história É um novo capítulo Da tua vida Minha irmãs A palavra é profética A nuvem desceu Prepare-se Depara um novo tempo Na tua vida Uma nova fase Na tua família Uma nova estação Na tua carreira Em êxodo 33 Diz que a nuvem descia E Deus falava Com Moisés Face a face Sabe o que é isso? É um novo tempo De intimidade Com Deus Um novo tempo De intimidade É você orar E a oração Ser diferente É você ler a Bíblia E a leitura Ficar diferente É você ver Meu Deus O tempo está passando Eu só estou lendo a palavra É você louvar E sentir uma presença Diferente Eu estou falando Eu não estou brincando É um novo tempo De louvor É um novo tempo De adoração É um novo tempo De devocional É um novo tempo De Deus Para tua vida Você veio nessa quarta Pensando que era só Mais um culto Você veio aqui Para dar um start A tua vida Não será a mesma É um novo Tempo de Deus Para tua vida Um novo tempo Um novo tempo De intimidade Com Deus Independente Do teu problema Independente Da tua luta Independente Do que você está passando Independente De tudo É um novo tempo Eu vou repetir É um novo tempo É um novo tempo É um novo tempo É um novo tempo De Deus Para tua vida Em Êxodo 3310 Aqui é interessante Porque guarda isso aqui Quando a nuvem desce O povo adora Eu vou repetir Quando a nuvem desce O povo adora Não tem como a nuvem descer E o nível de adoração Não aumentar E a adoração Não é do ministério de louvor A adoração é da igreja Isso aqui Você tem que entender Guarda isso aqui Porque a Bíblia fala Em Êxodo 3310 Todo o povo Quem irmão? Via A coluna de nuvem Que estava A porta da tenda E todo o povo Levantando-se A Bíblia fala Se inclinava Cada um A porta da tenda A nuvem está descendo O povo se inclinava Porque Estamos adorando Ao Senhor Porque a nuvem Está descendo Por isso que você vai ver Em Êxodo 34 A Bíblia fala Moisés Imediatamente Se prostrou E adorou Você vai entender Que o povo O povo estava adorando Ao Senhor Mas vem cá O povo estava adorando No deserto Mas vem cá Você está passando No deserto E você está adorando É o que a Bíblia está falando Guarda isso aqui Para o resto da sua vida O foco no deserto Não é o deserto É o poder de Deus Que vai ser derramado Em você Isso mostra É a Bíblia que fala A Bíblia fala Que o povo estava no deserto Mas estava adorando E isso aqui é uma marca De quando a nuvem desce Quando a nuvem de Deus Está na tua vida Pode vir o problema que for Você ainda vem para a igreja Pode estar passando O problema que for Ainda assim Você serve ao Senhor Você adora ao Senhor Por qual motivo Você acha que todo mundo Que está aqui Nessa igreja hoje Está com 50 milhões De reais na conta E está com todas As contas pagas Está tudo fluindo Ganhando um milhão De reais por mês Não irmão Tem gente apertado Você acha que todo mundo Aqui está com saúde Sobrando Não Tem gente que pode Estar com doença Você acha que todo mundo Aqui está com casamento Florido Não Tem gente que pode Estar passando Uma crise conjugal Uma crise existencial Uma crise emocional Pode Mas porque você está Na igreja Hoje nessa quarta É porque você sabe Que maior é o Deus Que você serve Do que o problema Que você está passando É porque você sabe Meu irmão Que no levantar das mãos No aleluia No glória a Deus Algo acontece Porque a nuvem É mais forte Do que o problema O poder de Deus É maior do que a crise Eu mostro na bíblia No novo testamento Atos capítulo 16 Você vai ver um homem Chamado Paulo Com Silas Ele estava no deserto Da vida dele Sabe o que é isso? No meio da prisão No meio do cárcere E a bíblia fala Que por volta da meia noite Paulo e Silas Oravam E cantavam Hinos a Deus Irmão, para aí Os caras estavam Na penitenciária de pedrinhas Tinham sido açoitados Presos injustamente Meia noite Estavam fazendo o que? É, está vendo aí Esse governo Está vendo aí Como é que está? Está vendo aí Vamos louvar Vamos cantar Hinos a Deus Vamos orar Silas Vamos Mas por que Silas? A gente está no meio da prisão É porque a gente está Tem a nuvem de Deus aqui Vamos ver a nuvem de Deus E a bíblia fala No versículo 26 Começaram a cantar Começaram a orar E no versículo 26 diz De repente Depois da oração Depois do louvor a Deus No meio da prisão Sobreveio um terremoto Tão grande Que os alicerces Do cárcere Se moveram Abriram-se todas as portas E foram soltos Os grilhões de todos Ou seja No meio do momento difícil Começaram a orar Começaram a louvar E as portas se abriram As cadeias se quebraram Os grilhões foram arrancados Porque Há poder na adoração Do povo de Deus Ei irmão Não é porque você está preso Que você está no deserto Que você não vai louvar Continua louvando Continua adorando Continua exaltando Porque Esse problema Pode ter chegado na tua casa Mas não chegou no teu coração O teu espírito está intacto A tua carne pode estar dilacerada Mas dentro de você Você carrega a presença de Deus A nuvem está na tua vida A nuvem desceu Então você tem força Para louvar Tem força para adorar E quando você louva E quando você adora Cadeias são quebradas Grilhões são arrancados Portas se abrem na tua vida Ah meu irmão Começa a louvar A Deus aí Começa a levantar tua mão E começa a adorar Mas pastor está doendo Adora Mas não estou sofrendo Adora Eu estou chorando Adora Levanta a mão E adora irmão Adora o Senhor Adora o Senhor Adora o Senhor É irmão Adora o Senhor Mas pastor está difícil Adora minha irmã Mas pastor está complicado Adora minha irmã Mas o laudo médico É desfavorável Adora Adora o Senhor Continua adorando Continua adorando irmão Continua adorando Continua louvando É isso Adora Adora Sabe o que está acontecendo agora? As portas estão se abrindo Sabe o que está acontecendo agora? Cadeias estão sendo quebradas Grilhões estão sendo arrancados O inimigo está saindo dessa casa O inimigo está saindo desse apartamento Está saindo dessa empresa Está saindo dessa mulher Está saindo desse homem O inimigo não tem vez Numa casa que tem um adorador O inimigo não tem vez numa casa Que tem uma adoradora Continua, 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 continua Continua A adoração Abre portas para o povo de Deus O que acontece Quando a nuvem desce Quando a nuvem desce A vontade humana Desaparece É a marca De quando a nuvem desce A Bíblia fala em Êxodo 40 Guarda isso aqui Em Êxodo 40 A 34 Então a nuvem cobria a tenda da congregação E a glória do Senhor Encheu o tabernáculo Por isso que fala no versículo 25 Aí o versículo 25 Fala um negócio lindo E Moisés Não podia Entrar na tenda Pois a nuvem repousava Sobre ela E a glória do Senhor Enchia o tabernáculo Moisés O homem que falava com Deus Face a face Não podia entrar Não podia entrar O que estava do lado de fora Não podia entrar Porque a nuvem tinha descido E a glória tinha enchido a casa Resumindo Quando a nuvem desce Quando a glória de Deus Vem sobre a tua vida E te enche O que está fora Não consegue entrar A nuvem está te enchendo Nessa noite A nuvem está te enchendo Nessa noite Palavras ruins Não vão entrar No teu coração Pessoas ruins Não vão entrar Na tua vida Pessoas ruins Não vão entrar Na tua família Algo ruim Seta Trabalhos De macumba Feitiçaria Inveja Tudo que não presta Calúnia Difamação Crise Não vai entrar Na tua família Não vai entrar Na tua casa Não vai entrar Na tua vida Mas por que Pastor? Porque eu vou botar Um óleo na porta De casa? Não, 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 não É porque a tua vida Está cheia Da glória De Deus É porque a tua casa Está cheia Da presença De Deus É porque você ora É porque você Lê a Bíblia É porque você Tem compromisso Com Deus Então se a tua casa Está cheia Da presença Não tem espaço Pra ninguém Não tem espaço Pra seta Não tem espaço Pra flecha Não tem espada Pra gente Não tem espaço Pra espada Porque a glória Encheu a casa A glória Encheu a tua vida A glória Encheu a tua família Oh meu Deus A glória Está descendo E vai te encher Então o que está fora Não vai conseguir Entrar na tua vida A Bíblia fala Que Moisés Não conseguia entrar Moisés Mesmo se Moisés Que tinha intimidade Com Deus Não conseguia entrar Imagina Quem não tem Compromisso com Deus Se a tua vida Está cheia Da glória De Deus Não tem espaço Nem pra pastor Não tem espaço Pra ninguém A vida está cheia Da glória É um novo tempo Que Deus está chamando Todos nós Para sermos cheios Porque se um copo Tiver na metade Tem espaço Pra colocar mais coisa Mas quando o copo Está cheio Não tem mais vez Agora é só transbordar Está chegando o tempo De transbordar Na tua vida Eu vou repetir Está chegando o tempo De transbordar Na tua vida Você não vai ser Só mais um espectador Você agora vai viver A presença É por isso que você vai ver Em 1 Reis 8.11 Que está no mesmo contexto De 2 Cronicas Capítulo 5 Versículo 14 Que no tempo de Salomão E aqui já não é Mais um deserto Agora aqui já é Na capital Ou seja O Deus que manifestou A presença no deserto É o Deus que está Manifestando a glória No meio da capital No meio do tempo Aí você vai ver Que os sacerdotes Não podiam ficar de pé Presta atenção No deserto Moisés estava do lado De fora Não conseguia entrar Porque quando a glória Enche Quem está fora Não consegue entrar O que está do lado De fora Não consegue entrar Mas aqui Em 1 Reis Está falando o quê? Que o povo Que estava dentro A glória A tua Aquilo que você pensa Tem que Não porque eu acho Não porque eu penso Não, 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 não A glória encheu Não tem achologia Agora é fé Não tem mais agora O que você pensa Não tem teu sentimento Não Agora é fé Agora é tudo É Deus Por isso chegou o tempo De casa Ou seja Quem está em pé O tempo de glória O tempo que o nome do Senhor Vai ser exaltado E glorificado Em nome de Jesus Em 1 Coríntios Capítulo 10 Está escrito Apóstolo Paulo Chega e fala Os nossos pais Estiveram Sob a nuvem Repita comigo Sob Sob a nuvem E a Bíblia fala E todos passaram Pelo mar vermelho Mas chega no versículo 5 Ele chega e fala Ainda que eles estivessem Sob a nuvem A nuvem em cima deles Versículo 5 Deus não se agradou Da maior parte deles Porque tem gente Meu irmão Que com a nuvem Desce Não aproveita A minha oração É que nessa noite Tenha homens e mulheres Como eu Que não vamos Desperdiçar essa nuvem A nuvem desceu Não vamos Desperdiçar essa nuvem Vamos entrar Vamos entrar nessa nuvem Viver nessa nuvem Louvar ao Senhor Nessa nuvem Receber as bênçãos Dessa nuvem E essa nuvem É presença de Deus Em nossas vidas Fique de pé Em nome de Jesus Glorificando ao Senhor Louva 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 ao Senhor